Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, amei e fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Invente um sonho porque o mundo de mentir É mais bonito do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser o que você quiser Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me perco de nada, fique do meu lado Me dê a mão, vamos fazer de conta Que o amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E por nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite, mais outra e quem sabe Pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me perco de nada, fique do meu lado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me perco de nada, fique do meu lado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me perco de nada, fique do meu lado Eu vou falar do meu passado Eu sou igual a tantos, já amei e fui amado